E aí galera, beleza? Aqui é o FakeBomb. Hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo no Red Sky e pra falar pra vocês que eu perdi minha tag também. Bom, perdi minha tag aqui no Red Sky porque, não sei na verdade, provavelmente é porque eu não gravava mais Minecraft aqui, né? Então acho que eles tiraram minha tag por causa disso, mas tá tudo bem. A gente vai jogar hoje então aqui no Red Sky sem tag, vamos ver como é que vai ser. Muita gente falava, nossa sou fake, você só sabe jogar no Red Sky porque você tem tag. Se você não tivesse tag, você seria um cocô. E eu sempre concordei, mas hoje a gente vai tirar a prova viva disso, vamos ver se realmente eu vou tá um cocô nesse vídeo. E vamos lá, não sei como é que tá de lag o Red Sky, faz realmente muito tempo que eu não jogo aqui. Não sei como é que tá de hack, né? Mas vamos ver, vamos ver, vamos lá então, bora lá pras partidas e vamos que vamos. Beleza galera, vamos então aí pras nossas partidas. Olha isso, não tem mais kit, não tem mais habilidades. Perdi minha moral aqui no servidor. Toma minha poção aqui. Beleza. Nice, já chego no meio. Beleza. Ai. Ai, o lag não ajuda a usar varinha aqui, mano. Beleza, eu acho que eu ganho um pouco de resistência. Ah não, não tenho mais as habilidades, né? Não ganho resistência a nada. Ganho é tristeza por matar o cara. Matei o cara, não ganho nada. Beleza, só os itens mesmo. Ah, a habilidade do blindado eu ainda tenho. Então, conforme eu vou matando, ainda aumenta a minha proteção da armadura. Então, pelo menos mal, né? Pelo menos eu ainda tenho alguma coisa. Aqui tem item. Caraca, hein? Caraca, hein, mano? Será que eu vou conseguir ganhar essa? De prima? Tá, eu tô com uma sharpness e eu tô com uma armadura boa até, hein? Beleza, matei. Roubei aqui o memo. Agora eu vou roubar desse cara aqui. Ó, era o último. GG. Hashtag devolve meu youtuber Red Skies, senão eu vou chorar. Tá, espada de ferro é melhor, mano. Beleza. Meu Deus. Beleza. Eu não quis fazer ponte porque, né, esse mapa aqui não é tão grande. Então, eu acho que... Ai, meu Deus. Vou jogar uma regenzinha. Será que aqui tem item? Uh, coisa boa. Uh, coisa boa, hein? What? Ai, hack. Ah. Beleza, vamos que vamos, então, pra próxima partida. Mano, é muito estranho não ter minhas paradas, velho. Não tem nada. A gente tem que levantar aí, ó. Hashtag. Volta, sou o fake youtuber. Hum, o cara já foi pro meio, hein? O cara já foi pro meio e se deu bem. Beleza, tenho que aproveitar do meu speed. Ah, mano, é sério? Eu vou pro meio, então. Vale mais a pena, né? Tá, hum. Beleza, matei. Nice, peitoral. Peitoralzinho vai ajudar, hein? Uh, nossa, mano. Quanta maçã no baú só. Que isso? Era festa ali. Corre, amigão. Beleza, o cara vai tentar me derrubar, será? Hum, não deu certo, hein, amigo? Opa! Nossa senhora. O cara quase... Mano. O cara me pegou de costa, velho. Maldito. Tenho muita maçã, velho. Tenho que só não moscar na hora de usar maçã. Aí, galera, dá pra ganhar sem VIP, sem nada, tá ligado? Eu sei que eu sempre falei que era bem peitinhoinho aqui e tal. Pelo que parece, eles tiraram um pouco do pay to win, né? Mas, enfim, sempre deu pra ganhar. Sempre vai dar pra ganhar de boa, tá ligado? É só que realmente antes tinha umas vantagens muito absurdas, velho. Opa! Aí, veio de brinde esse cara. Um baú rebatecido. Vou pro meio, então. Outro cara, eu não sei onde é que o cara tá. Tenho que pegar um localizador. Nossa, mano, onde é que esse cara vai tá, maluco? Ah lá, apareceu o meninão. Apareceu o meninão, finalmente. Opa! O que aconteceu? A borda do mundo tá diminuindo. Nossa, que da hora, agora tem isso. Beleza, GG. É, nossa, vamos pra próxima. Nossa, não sabia que tinha isso agora, legal. Bom, eu tô aqui, então, em outro dia, porque eu tive que sair ontem, não consegui terminar de gravar. Tava fazendo, tive que fazer live, né? Tive não, eu quis fazer live, eu já tinha programado, né, uma livezinha. E agora eu estou aqui, de manhãzinha, gravando... Nossa, agora que eu vi que eu tô com a conta errada. Por isso que eu não tô com meus kits, né? Faz sentido. Eu estranhei que eu não vim com speed. Achei que eu tinha selecionado o kit sem querer, sei lá. Mas não, é só porque eu tô na minha conta secundária e ela realmente não tem nada, porque ela é nova, essa conta. Beleza. Ó, sou fake, sou fake pontos. Não que eu esteja treinando, mas pelo menos agora eu consigo fazer essas mais simples, tá ligado? Não é muito difícil de aprender não, mano. É só porque eu realmente tinha bastante preguiça. Mas no final das contas, eu gostei de ter aprendido. É útil. Beleza. Beleza. Nossa, combadaço, cara. O maluco aí foi combadaço. Ah, tem mais uma galera ainda. O problema é que eu não tenho enderpeel. Eu vou ter que voltar pela minha própria ponte, que tá aqui. Tá aqui, boa. Então, eu vou tentar chegar aqui na muquia. Pegar esse cara aqui. Boa. Meu amigo. Esse cara aqui fez o impossível. O maluco é um surfista. Beleza. Nossa, o cara é chitado? Não sei. Parece que tá girando, cara. Nossa, o cara tá. Beleza. Dá pra matar. Easy. Easy peasy, mano. Quando o cara errar, que eu faço questão de chamar de easy. Provavelmente esse cara tava chitado, velho. Porque ele tava bem estranho, realmente. E não parecia ser lag, tá ligado? Não que ele era bom, alguma coisa do tipo. Mas é porque o cara só foi pra cima e ficou batendo de costa. E o último morreu sozinho. Boa. Vamos pra próxima partida, então. Não sei. Será que eu continuo nessa conta? Acho que eu vou continuar nessa conta. Tá. Eu acho que não faz diferença. Eu tô jogando com a minha conta secundária. Não faz mal. Não tenho nada mesmo, velho. Nem kit, nem habilidade nenhuma. Enfim, essa conta é nova, né? Como eu disse. E eu não jogo em servidor com ela. Eu só uso pra emprestar pros meus amigos. Pra... Pros meus amigos que não tem o Minecraft original. Ou alguma coisa do tipo. Pra jogar modpack, essas coisas. Então acaba que não vai... Não vai fazer tanta diferença. Até porque... Provavelmente eu não vou jogar... Vocês nunca vão me ver com essa conta, tá ligado? Então... Meio que tá de boa vocês verem meu nick. Que normalmente eu não mostro essa conta aqui, tá ligado? Já porque eu geralmente empresto ela. Então... Não faz sentido eu falar que é minha conta, né? É mais uma conta... Que é pra eu emprestar, tá ligado? É minha conta de reserva, vai. Opa. Uh, cara. Que pena. Que pena que eu acertei o timing, né? Que peninha. Cadê? Tem mais um cara ali. E o outro tá atrás, tá? Acho que eu vou pegar aquele cara ali atrás, véi. Porque ele parece que tá bem moscando. Opa. Ele tá sem vida ainda. Ah, e é chitado. Mano, eu matei o cara ainda. Foi morto por quê? Desanimou. Tá, beleza. Vamos pra próxima partida aí. Acabei de pegar duas partidas seguidas com hack, mano. Não sei nem se eu vou pôr. Tinha dois hackers na mesma partida. Tá ligado? E os dois ainda eram amigos e tavam zoando os outros, tá ligado? Hacker é uma coisa linda, né, véi? Esse cara não existe, parece. Mano, o cara que usa hack nunca vai aprender a jogar, tá ligado? Como que o cara vai aprender a jogar se é sempre o PC que joga por ele, mano? Não vai aprender. Só não vai. Tá. Deixa eu jogar essa rejinha aqui. Beleza. Dá pra combar esse cara aqui? Beleza. 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 Combadinho. Combadaço, mano. Combadaço. Boa demais. Será que eu consigo pegar aquele baú ali ainda? Não, alguém já deve ter pego. Nossa, o cara jogou regen. Nice. Mas acho que ainda consigo ganhar porque eu comi maçã. Boa. Comi mais uma, né? Só pra... Caso venha alguém muito rápido. Opa, mano. Que bom que não pegaram esse baú, véi. Que beleza. Beleza. Nossa. O cara tá forte, o cara tá forte, o cara tá forte. O cara se tampou, véi. What? Não entendi. Tá. Eu vim bem na hora que eu ia trocar o capacete aqui. Quer dizer, ele veio na hora que eu ia trocar o capacete. Fuguei, mano. Eu não consegui pensar ali na hora de bater nele, tá ligado? Opa. Ultiminho. Beleza. Ele tá bem tranquilo. Eu devia ter pego aquela espada com fire, mas também seria meio apelão, né, véi? Eu já tô fudinho, mano. Já tô boladão. Mas tá no ovo, vai. Combo do ovo. É o combo do ovo. GG, amigo. GG. Tomou o combo do ovo e... E é nossa. Boa demais. Cara, eu vou tentar a última mesmo, porque tipo... Sei lá, véi. Eu tô caindo 3, 4 partidas seguidas contra a hack, tá ligado? Tá bem chato de jogar aqui. Pelo visto, as paradas de hack não diminuiu desde que eu parei de jogar aqui, tá ligado? E não sei se vai diminuir algum dia não, mano. Porque eu acho que já é uma parada do servidor, tá ligado? Ter hack assim, a rodo. Já todo mundo sabe que é o servidor dos hackers, véi. O Prime eu achei que era pra arrumar isso, tá ligado? Mas pelo jeito não funcionou, sei lá. Beleza, peguei todos os baús. Nossa senhora. Beleza. Mano, o cara morreu ali de fogo, véi. Os caras morreram de fogo, parça. Que coisa boa. Nossa, ainda peguei espadinha. GG. Agora sou eu que tô com o meu bagulho de fogo. Nossa, e os caras ainda tinham enderpeel. Os caras estavam muito bem, véi. Eu pego o meio todo e não acho nada. O cara que vem pra cima de mim tá full dima, P4. Que doideira, bicho. Ai, meu Deus. Olha o nick do maluco, véi. Por que eu tô sentindo que esse cara tá chitado, hein? Nossa, não tá não. Graças a Deus. Graças a Deus. Cara, eu só queria finalizar meu vídeo, tá ligado? Sem ter um hack na partida. Mas enfim. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí, galera. Por favor, deixa o like aí. Não esquece de se inscrever se você não é inscrito. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E falou!